Bom, pessoal, vou falar para vocês sobre o Desbravando o JQuery. Então, o meu nome é Ophelks, sou desenvolvedor do Frontend, escrevo sobre o desenvolvimento web no Twitch Mais, no Frontend Brasil, no JavaScript Brasil, também sou um dos organizadores do Desorganizado o DevCast. Bom, vou fazer um sumário, um arrebatamento geral do que eu vou falar nos próximos slides. Desejo uma ordem. Com JQuery, é que só um resumo do que vamos tratar os próximos slides, daí o último aqui tem vários subtópicos, digamos assim. Daí vai ter mais conteúdos, não vai ser só quatro conteúdos. Bom, primeiro, com JQuery nós escrevemos menos. O básico do básico, que eu vou falar sobre os seletores e alguma coisinha básica, assim, de métodos, etc. e tal. Em cadê os seus métodos, vou falar algumas técnicas basiquinhas de escrever um código encadeado. Vou falar sobre o uso de um CCDN e uma forma mais segura, mais estável de usar. E também, aqui por último, que tem vários subtópicos, que é tarefas diárias que a gente faz e que o JQuery tem uns métodos bacanas para agilizar a nossa trânsula. Vamos lá. Com JQuery nós escrevemos menos, tanto que é o longo do JQuery e tal. Bom, isso não é difícil. Eu coloquei dois exemplos aqui, um com JavaScript sem usar o JQuery e um usando o JQuery. Eu quis dizer que isso daqui não é difícil. Selecionar todas as âncoras do documento e setar o estilo dela para o display nono, para retirar da tela todos os links, não é difícil. A gente fez em três linhas aqui. Funciona em vários browsers, incluindo os mais veteranos aí. Só que o JQuery é o JQuery, né? É erro. Errei. Mas o JQuery é o JQuery. Então, tipo... E é simplesmente o lema do JQuery. Tipo, escreva menos e faça mais. Uma coisa que a gente levaria três linhas aqui para percorrer todos os âncoras. O JQuery a gente faz em uma linha. Ok. Escreva menos e faça mais. O JQuery... O JQuery nós realmente escrevemos menos e fazemos mais. Porém, não vamos esquecer que uma grande liga, que é uma grande liga por trás de tudo, de um simples, tipo, selecionar uma âncora e dar um display nono. Por exemplo, existe 90K, 92K, 6KB, para você escrever uma linha para selecionar uma âncora e dar um display nono. O que eu quero dizer é, tipo, se você precisar fazer uma coisa muito simples, como estava sendo feito nesse slide aqui, que é selecionar um elemento e dar um display nono nele, alguma coisa semelhante, adicionar uma classe, alguma coisa simples, não convém usar JQuery para isso. Porque, tipo, é 90K para você usar uma linha disso tudo. Bom, mas o que eu disse no slide anterior ali, é que, tipo, se o que você precisa fazer, você está preocupado com performance, se você estiver preocupado, pô, vai carregar no site muito rápido, se você estiver preocupado com essa eficiência, é interessante você levar em consideração o que eu disse no slide anterior, porque se for uma coisa muito simples, não compensa usar. Mas, se o que você precisa é só fazer as coisas funcionarem e pronto, usar 10 plugins, JQuery, e usar aquela JQuery e etc e tal, então, foda-se todos, vai funcionar, beleza, não importa se vai demorar um ano para carregar no meu celular. Bom, como eu disse, o básico do básico, o segundo tópico. E se você sabe o básico, se você acha que você sabe o básico do básico, que eu vou falar sobre seletores, vou falar sobre métodos, umas coisas bem simples e encradiamento de código também. Você pode tomar um cafezinho enquanto isso, e daí, na hora que chegar no slide, que é uma coisa mais interessante, eu vou dar um grito, daí você volta para... daí você volta para assistir o podcast novo. Deixa eu ver aqui, ó. A filosofia do JQuery. Se a gente for separar, assim, o que a gente faz com o JQuery, é duas coisas bem simples. A gente encontra um HTML, uma porção de código com ele, e faz alguma coisa com esse código que a gente acabou de encontrar. Então, a gente procura e faz alguma coisa com o que a gente encontrou. Bom, como o que a gente faz para o JQuery encontrar um HTML? que é o básico do básico que eu disse. Com isso daqui, a gente pode usar, tipo, os mesmos seletores que a gente usa com o CSS, a gente vai usar com o JQuery. Por exemplo, aqui, eu estou selecionando, o cifrão, parênteses, posso, não sei qual é o nome dos caracteres, estou selecionando um elemento cujo ID dele é meu ID, igual no CSS. aqui no segundo caso, eu estou selecionando todos os elementos que tem a classe mini class. Como eu disse, cadê? Exatamente. Ô, aluno bom! No caso aqui, eu estou selecionando todos os elementos spam do documento inteiro. Tipo, nenhum segredo, a mesma coisa do CSS. Bom, tem mais, tem outras formas de a gente encontrar um HTML. Por exemplo, a gente pode, a gente, nós podemos usar um find, por exemplo, aqui, tipo, se eu fosse dizer uma ordem que eu diria assim, selecione um elemento com identificação meu ID, e quando, neste elemento aqui, encontre os elementos com a classe chamada mini class. Simples assim, ele vai me retornar um array de objetos, que na verdade é um array, com todos os elementos que ele encontrou. Aqui a mesma coisa, eu estou selecionando todos os elementos com a classe mini class. dentro desses elementos aqui, eu estou procurando por um elemento de lista. E, de todos esses que ele encontrar, ele vai me retornar um array. E, de todos esses que eu encontrar, eu estou ainda filtrando, pedindo para ele só o último, eu quero só o último. Ou seja, nesse container aqui, encontro o li, e me retorno só o último dele. É bem simples. Aqui a mesma coisa, porém eu estou filtrando. Por exemplo, eu acho que eu encontro todos os spams que tem no documento, e eu uso esse filter aqui, justamente para fazer o que o nome já diz. Eu filtro a minha seleção atual. Tipo, eu tenho um array, e depois que eu filtro, só vai ficar nesse array, os elementos que tem o atributo data cadeia. No caso, eu vou ficar aqui, e faça algo com a gestão. se a gente encontrou a porção de código que a gente queria, o que a gente tem que fazer? Nós usamos os métodos para fazer alguma coisa com o que a gente encontrou. Por exemplo, neste caso aqui, a gente está removendo, removendo um método, e que é o arquivo maior no elemento do Doom. Vou falar mais sobre ele depois, vou passar uns elementos de referência também. Eu não vou ficar muito frisando, uma coisa simples. Aqui na segunda linha, eu estou encontrando o elemento com a classe minha class, encontro dentro desses elementos, eu procuro para uma li, e adiciono uma classe item, ou seja, aos li, os itens de lista que estão dentro dos elementos com a classe minha class, eu adiciono uma class chamada item, nesse outro caso aqui, eu estou manipulando o atributo do elemento, eu seleciono todos os spans que tem no documento, e digo que o atributo data cadeira vai ter o valor 12. No caso aqui, se tiver 100 spans no documento, vai ter 100 spans com o atributo citado como data cadeira, está igual a 2. Bom, métodos de carry que me ajudam a selecionar HTML, que é do slide anterior, por exemplo, aqui eu coloquei um link, eu coloquei um link para a categoria selectors do jQuery, aí nessa categoria tem todos os métodos, todas as firulas, todos os seletores personalizados que só tem no jQuery, que dá para usar, está tudo nesse link, é em inglês, não tem necessidade de achar em português, mas tem em português também, só procurar no Google é muito fácil encontrar, não são muitos, são poucos, mas são bem funcionários. E os métodos do jQuery que fazem algo com o dfml, no caso, bom, nesse caso tem método para caralho, então eu coloquei uma listinha aqui de várias categorias que tem lá, por exemplo, a gente tem uma categoria de métodos que servem só para manipular o estilo de elementos, que tem o edge class, CSS, on-me-ish, etc, tem métodos para fazer efeitos, tem toggle, tem slide-up, tem image, etc. Métodos que manipulam as dimensões de elementos, por exemplo, um composto de campo, você seleciona um elemento e você quer saber, por exemplo, qual posição na tela, em x e y, esse elemento está posicionado, mesmo que a posição dele seja relativa no CSS, ou você pode selecionar um elemento e querer saber, qual que é a largura e a altura dele junto com os pages, com as bordas e com as margens, por exemplo, essas são as dimensões. e métodos que manipulam o elemento são métodos que inserem HTML no DOM, por exemplo, você seleciona um container, vamos supor, você selecionou um elemento que tem uma identificação como meu ID, e você quer adicionar um HTML, tipo, aqui, nessa categoria, tem uma lista de métodos que proporcionam isso. E aqui, enfim, veja toda a, toda a API de jQuery, se você ver, você não vai se defender. Bom, vamos para o próximo passo. Encadeie os métodos. se você faz isso com o seu JavaScript atualmente, por exemplo, aqui eu estou selecionando o meu ID, estou encontrando a classe Content, e estou animando a propriedade Opacity para 1. depois eu encontro ele de novo, e removo a classe desativada. Depois eu preciso, eu ainda nele, ou adiciono a classe ativa. Está certo, não tem nada de errado. Mas, se você faz isso atualmente, você tem que saber que você pode fazer isso daqui. Você pode encontrar o elemento uma vez só, daí você dá um find na classe Content, anima, tipo, esse end aqui é o grande segredo. Por exemplo, jQuery é como se fosse uma escada. Na hora que você seleciona o primeiro elemento, você está no primeiro degrau. Você está no primeiro degrau dessa escada. Daí na hora que você dá um find, num Content, no caso aqui, é como se você tivesse subido para o segundo degrau dessa escada. E beleza. O segundo degrau dessa escada é o elemento Content. E a gente já animou ele aqui com a Opacidade 1. Quando a gente usa o end, é a mesma coisa que a gente descer um degrau dessa escada. Daí a gente volta, então, para o meu ID, que é o primeiro seletor. Daí, esse Remove Class, esse Edge Class, eles não vão afetar o seletor Content. Eles vão afetar, sim, o meu ID. Bem... porque o cara que foi tomar café, agora tem que voltar. Vamos ver... Vou aproveitar que vai dar uma mudada de sessão aqui. Vou... Vou ver as perguntas. um skinzão. O que é a de sessão? Mostra o seu nome, se você tem medo. Bem, tem alguma pergunta aí? Essa parte está... está simples, e tem uma... Quer que eu passe algum exemplo daquele método end? Pode criar uma variável, selecionar o seletor apenas uma vez? São comentário. É, também pode, sim, já que você colocou São comentário, então eu não vou identificar. Mas, pode também. Mas tem que ver que você vai estar criando uma variável para instanciar um objeto de care. E aí, você vai usar essa variável três vezes. Cada vez que a gente usar essa variável, ele vai, tipo, vai procurar por uma variável no escopo atual da função que ele tiver. E, tipo, pode ser que usar um método encadeado seja mais performático. Não é rápido. Vamos ver... puxar aqui, vamos ler mais perguntas. Não pode exagerar no que quer como naquela... ... ... ... ... ... ... Eu queria fazer uma solução aritmética básica e a resposta mais voltada foi que a gente não fez um vídeo de volta a isso. Beleza, não entendi nenhum vídeo. Bom, acho que não tem muitas perguntas. Desculpe o contraponto, por favor. Vamos criar um exemplo rapidão aqui, então. O que é o nome do que eu estou pensando aqui mesmo é... Desbravando... Desbravando... Explica passo a passo. Então, vamos lá, Marcio. Se eu desejo uma ordem. Deixa eu te fazer uns registros aqui. Aqui, eu sou... Brasileiro. Ok. Eu vou criar aqui... ...uma div... ...uma div... ...uma div... E aqui dentro eu vou colocar um link... ...uma âncora... ...uma âncora... ... só para a gente testar. ... ... ... Obrigado. Ah, cara, eu gosto, mas assim é mais emocionante, não é? Ok, deixa eu mostrar o script aqui embaixo. Bom, como eu disse lá em cima, como eu disse lá em cima, aqui vamos selecionar o elemento chamado meu ID e vou dar um find no A. Vou colocar só um estilo aqui. Para deixar aquela âncora com a opacidade zero. Primeira coisa que eu faço, o animate. Foi o Marson que teve dúvida nisso aqui? Pô, Marson, isso aqui é só um método para animar uma propriedade do CSS, cara. É tipo assim, no caso aqui a gente está pedindo para ele animar a opacidade, ele vai fazer um cálculo super nervoso, que vai fazer do zero até um um progressivamente durante uma quantidade de milésimos de segundo que você passar aqui. Por exemplo, se você quer aquele anime de 0 a 1 em 400 milésimos, ele vai ir setando essa propriedade, o que vai parecer que está animando. Olha lá, ele dá na hora que você entra para ver, ele já faz a animação. Com certeza vocês não vão fazer nisso, porque a Flash está usando o Java para mandar para o Flash, então vai ficar super tronadaço para vocês. Se você ver aqui agora, ele tem aqui um estilo em linha, a Style, Opacidade 1. Vamos ver se dá para ver. Se eu anotar, dá até para ver ele alterando o número. Bom, vamos agora fazer o com o End. Por exemplo, quando a gente usa o End, como eu tinha falado, aqui você está no primeiro degrau da escada, daí aqui você sobe mais um degrau, certo? Beleza, você faz algumas coisas nesse degrau, que é o que a gente está fazendo aqui, e daí você desce um degrau. Quando você desce um degrau, você agora não está mais nessa âncora aqui, ou o elemento do corpo, agora você está nesse elemento. Então se eu for fazer um Edge Class, Edge Class, Ativado. O texto está lá. Você vai ver que a âncora animou para a opacidade 1, o elemento meu ID ficou com uma classe ativada. Coloca o contrário para a gente entender, tipo, do 9 para o 0. Como assim? Não entendi. Enfim, eu acho que deu para entender essa parte de concatenar usando o End, né? Vamos supor que aqui você tinha colocado assim, vamos supor que você tinha colocado nesse elemento meu ID, encontras as âncoras, e dessas âncoras encontre os spam que tem dentro delas. Tipo, para você voltar ao seletor atual aqui no meu ID, você teria que usar o End duas vezes. Tipo, End, ponto, End. Tipo assim, fica bem claro. Você subiu um degrau, você subiu mais um degrau, você subiu mais um degrau aqui, e aqui você subiu mais um degrau. Beleza? Porque você desceu dois degraus, então você agora está aqui no ID. Simples assim. Já aparece aqui, e vamos ver o que mais tem para mostrar para vocês. Olha aí o que eu vou mostrar para vocês. Comece certo, use um CDN. Quando a gente começa a usar o JQR, a primeira coisa que a gente faz é fazer download do JQR lá no site jqr.com e linkar, né? Beleza. Mas a gente pode usar um CDN. CDN é o Constant Delivery Network. Um português bem brasileiro, um português bem claro é, carrega a sua página mais rápido. Acontece que carrega paralelo, é um outro servidor, e acaba carregando mais rápido. E tem uma economia da banda da hospedagem também. As CDNs mais conhecidas na internet atualmente é do Google, da Microsoft, e do próprio JQR, aqui eles tem um CDN que é uma media host, media template, coisa assim. Eles tem uma CDN também. Bom, recomendo do Google, porque Google é Google, e tudo que é do Google é mais ou menos bom. Então, o Google é bom. Eu recomendo. Bom, um pequeno, um pequeno simples motivo para usar uma CDN. Entre várias outras palavras que eu poderia colocar aqui, o CDN faz com que sua página abra mais rápido. Simples assim. O CDN, tipo, também vai proporcionar uma ótima economia de banda. Daí que está uma coisa bem interessante. Umas coisas, uns cálculos interessantes. No final, ninguém presta atenção nisso, mas beleza. Consegue ver a calculadora aqui? Bom, se não consegue ver também, me se fudeu, porque não tem como aumentar a fonte dela. Bom, o JQR atualmente, ele tem 92.6K. Isso quer dizer que se o nosso site tiver 10 mil requisições, 10 mil impressões, 10 mil requisições, a gente vai ter, deveria do por meio do 4, a gente vai ter 904 MB requisitados só do arquivo JQR, que não é nem tipo 0,05% do site todo, que realmente interessa. Ou seja, ou seja, uma coisa que a gente acha muito pequenininha, está sem áudio, está com áudio sem 904 MB, cara. É bem simples de calcular. Você pega, por exemplo, uma imagem de 120K e multiplica ela pela quantidade de repisições mensal ou semanal ou por dia. E quando você divide por 1.024, ele dá o resultado em megas. Por exemplo, uma imagem de 120K em 10 mil repisições consome 1 GB e 170 mil em megas de banda. Bom, vamos lá. Uma dúvida que todo mundo tem é tipo, se eu linkar o JQR que está em outro servidor, outro servidor, bom, e se esse servidor estiver fora do ar e não carregar o meu JQR, meu site vai ficar tudo quebrado e não vai funcionar o plugin de fazer estrelinha que eu tenho tantos pedidos para mim fazer. Bom, a gente pode usar uma CDN com fallbacks. esse link aqui é um link para a linha 41 do unix.html do html5borderplate que eles fazem o seguinte, eles linkam o JQR da CDN do do Google, que é o Google API. E, beleza. Eu não sei se vocês sabem como funciona o parse de uma página do HTML quando elas são descarregadas na sua máquina. Alô? Alô? Estou no celular. Estou no rupo. Então está funcionando, então, né? Aí, normal. Então estou feliz agora. Beleza. Vou explicar para vocês uma coisa muito interessante, que é como uma página é parciada na hora que ela é descarregada na sua máquina. Então, real. Legal. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma página chamada Linux.html. Quando ela é descarregada no seu navegador, o browser vai renderizando essa página bem em cima do doctite. E ele vai renderizando linha por linha. Ele começa lá, ah, esse cara está usando o doctite do html 4.1 transitional ou ele está usando do html 5. Daí, assim, vai linha por linha. E quando ele chega numa tag script, o browser ele para de renderizar a página. Ele, tipo, dá um stop e fala, opa, para aí, vou carregar esse script aqui para o cara. Daí, beleza. Tipo, ele carregou metade da página menos o resto. Enquanto ele estiver renderizando isso daqui, isso daqui ainda não vai ter sido renderizado. Daí, caso isso daqui dê um 404, um 400, alguma coisa que aconteça no servidor que esse artigo não seja carregado, na hora que ele vai renderizar essa tag script, ele só verifica se o jQuery está disponível no objeto window. se ele não tiver se ele tiver disponível essa tag script que ela vai retornar ela vai retornar só o jQuery normal. Se ela não tiver disponível ele vai imprimir na tela do documento uma tag script que tem uma versão do jQuery no seu servidor. Ou seja, você usa esse daqui. Se der erro, você usa o que está no meu servidor de boa. Ou seja, a gente tem segurança tem a velocidade de uma CDN e ainda tem a segurança de se a CDN falhar você está seguro e vai continuar tudo bonitinho. Uma beleza. Testando o tipo de dados. Testando o tipo de dados já entra nas tarefas rotineiras que ajudam a gente. Nos ajudam. Enfim. Quero ver o dia entre alguém online ou Google ou qualquer coisa de dados. Bom, vamos falar sobre o testando o tipo de dados. Isso é uma tarefa difícil. Por exemplo, é meio complicado em todos os navegadores a gente conseguir, por exemplo, saber se a gente está lidando com um array ou com um objeto. Ou se a gente está lidando com uma função ou com um notch a number, por exemplo. por exemplo, aqui a gente pode validar se um item está em um array. Vou fazer uns exemplos aqui. Está no site do jcurl. dar um F12. Esse aqui é o console do Chrome. Para quem não conhece o console do Chrome é só apertar F12 em seu Chrome. Google Chrome. Bom, um array é o seguinte, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um array e vou declarar um array aqui. Vamos lá, var t igual a um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. A gente tem um array de cinco itens. Cinco ou quatro itens, independente do seu ponto de vista. Beleza, você quer saber se nesse array você tem uma propriedade chamada um. Nesse array tem em algum dos itens dele, se pode, é que pode chamar assim, tem tem um chamado um. Isso aqui vai acontecer o seguinte, se se t ele vai retornar zero. Zero não, ele retorna a posição que está, por exemplo, vamos supor que a gente quer encontrar uma propriedade teste, um item teste nesse array t. Vai retornar menos um, porque, pô, não tem nenhum. Então ele retorna menos um. É a mesma coisa de usar um index só do JavaScript normal para pesquisar em cima. Vamos fazer um exemplo mais didático aqui agora, que é o colocar o 2. Repara aqui, o nosso array, ele tem 1, 2, 3, 4, ou seja, o 1 é o 0, o 2 é o 1, e ele retorna justamente a posição que está no array. É bem interessante. Vamos supor agora, vamos usar um outro exemplo aqui, que é o int-object. Esse aqui é o seguinte, vamos supor que você tenha um objeto e você pode, sei lá, ter definido algumas propriedades desse objeto, ou o usuário que define isso, você quer saber se esse objeto está vazio ou se esse objeto está preenchido, você pode usar essa função. Ele retorna true ou falso? Se o objeto estiver vazio, que é o caso do nosso objeto tênis, nosso objeto ele está vazio, só tem um propriedade. E se esse nosso objeto tiver uma propriedade qualquer, ele já vai retorna falso, porque já não é mais um objeto vazio. Outro método legal é para saber se é um objeto. Por exemplo, a gente tem que ver aqui que é um objeto, um objeto que tem propriedade teste. A gente só quer validar se isso é realmente um objeto. Então, a gente pode fazer assim, ex-object retornar true se for um objeto e falso se não for um objeto. Muito simples. Do mesmo jeito que a gente testa se ele é um objeto válido, a gente pode testar se ele é um array. Por exemplo, se a gente colocar aqui um type of type of um t ele é um objeto. Mas se a gente fazer aqui não tenho certeza se a gente colocar aqui ele é um objeto também. O que que acontece? Você quer saber se é um array ou se é um objeto. Ele acaba no seu script e você acaba se confundindo. Então, no jQuery ele oferece para o nasu is array então ele retorna true se for um array se for um objeto que um objeto não é um array ele vai retornar false ou seja, uma validação perfeita e vai funcionar em todos os navegadores porque ele fica bem cegado e sai mais cedo do trânsito. Eu fiz numérico para validar números. Vamos supor que a gente quer saber se esse daqui é um número. A gente faria assim né? Type Type Ó Beleza, é um número. Mas esse daqui é um número? Não, é uma string. Então, no jQuery a gente pode fazer isso aqui ó is posto no um tem Nossa, gente, a gente pulou legal Ah, sim Com certeza isso é de uma versão antiga Vamos lá, não estou drogado Olha lá Pois é, aqui na versão mais nova Mas enfim, então abduz isso Mas funciona usei o e a gente pode ainda validar se é uma função válida Vamos fazer um exemplo aqui validando uma função Então aqui vamos imaginar uma função anônima Beleza Ou seja a gente colocar um type aqui Beleza, aqui é uma função Como ter certeza disso? Vamos usar um mais um que a gente vai ter certeza que isso é uma função que vai retornar para o se é uma função ou não Vamos passar para o próximo passo Ajax Ajax com VKR é tão fácil que dá câncer Muito simples Vamos voltar a nossa validação Alguém tem alguma dúvida se a gente tinha que argumentar? falar para mim fazer um zoom alguma coisa assim e tal e tal o que vocês acham? Alô? Quando eu pergunto alguma coisa eu só falo a diferença Diferença de síncrono e assíncrono Como assim pornô velho? Fazer um exemplo e um sinal O esquema do síncrono e assíncrono dá para como que eu posso exemplificar isso Cara tem tantos exemplos na mente Mas eu vou fazer um exemplo meu exemplo porque eu sou foda Vamos supor que síncrono é uma linha de uma mão só Por exemplo você está executando uma coisa e tipo você só pode executar a próxima tarefa quando a tarefa anterior foi finalizada Mesma coisa por exemplo eu vou só escrevendo uma tarefa de cada vez Eu vou fazendo no Notepad Sublime fica mais fácil para ver Exemplo eu só posso executar isso aqui isso aqui é assíncrono Tipo eu só tenho uma linha de execução e a próxima tarefa é só executada quando a tarefa anterior for finalizada Mas assíncrono já é uma coisa mais sobre o Sublime multisseleção Por que? Você pode ir fazendo várias tarefas assincronamente Por exemplo são tarefas distintas que são executadas ao mesmo tempo É o caso do traçado que vocês estão vendo aí agora São várias linhas ao mesmo tempo Isso é síncrono e isso é síncrono Beleza? Isso tem definição na Wikipedia Eu acho que vai ficar mais bem explicado do que eu Vamos ver o próximo Mais alguma pergunta como esta? Nada? Então Beleza Vamos para Ajax Fazer um exemplo bem massa para vocês com Ajax Que é pegando as atualizações do Twitter Vou fazer aqui no meu arquivet Vai ficar mais massa Bem mais massa Bom Existem vários métodos de e-kern para a gente usar o Ajax São métodos por exemplo você usa o Ajax sem perceber por exemplo tem um método que você chama você tem um seletor e nesse seletor você pode chamar um load esse load ele só vai é só uma camada mas na camada mais mais para dentro dele ele vai estar usando o método Ajax que eu vou estar usando aqui agora tem uns métodos de jQuery que se chama .getjson ou .getxml deve ter também mas eu vou explicar para vocês só o mais o mais avançado por exemplo o mais complexo vamos dizer assim tem mais opções para você citar que é o cifrão .ajax Bom ele é um método normal de jQuery que ele recebe um parâmetro só que é um objeto o primeiro que a gente tem que setar é o URL que a gente quer fazer a requisição Ajax eu vou levar como consideração todos vocês já conhecem por exemplo o que significa Ajax o que Ajax faz o que esse caramba vai fazer com Ajax e etc e tal então eu não vou explicar o que é Ajax só vou explicar como usar com jQuery Bom a primeira coisa a citar é o URL que a gente quer requisitar no caso aqui é um um serviço da API do Google no caso que é uma uma URL em outro servidor a gente tem que usar um datatype que é o JSON-P é o JSON-Compag beleza a partir desse momento tem outras coisas que está para a gente setar aqui por exemplo o tipo da requisição se é um 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 tem um um monte de tipos de de tipos que a gente pode requisitar mas o padrão do do JQuery é get e como esse serviço ele já é pelo método get eu não preciso setar porque eu sou deflu que eu sobretudo deflu pelo deflu então fica assim esse 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 método six aqui é um é um callback que ele é executado quando quando a nossa requisição é lá que é sucesso se a gente dá um console aqui ele ele passa um parâmetro para a gente que é o response resposta servidor a gente pode dar um console na resposta para a gente ver aqui vocês viram ele fica carregando aqui beleza executou a minha requisição e deu um console e ele ele me disse pô a sua requisição já que você tornou um array com quatro objetos e aqui tem um objeto do twitter no caso que é a data da publicação o id da publicação o número de retweets no caso eu não sou muito retweetado zero tem aqui o texto da publicação etc é muito simples não tem segredo não é vou aproveitar um imbalance na outra que é o which por exemplo o which é a mesma coisa que você escrever um for e incrementar o seu for todo inteiro lá bonitinho como você sempre fez de criança só que o which ele já faz isso de forma automática você não tem que colocar lá um mais mais etc ele passa dois parâmetros para a gente que é o índice e a propriedade atual pode dar um console log aqui agora no índice nós vamos ver que agora agora o o console não vai ficar em uma linha só ele vai ficar em 5 links porque ele vai executar por que aí ó o item 0 do array o item 1 do array o item 2 do array o item 3 do array ou seja ele ele percorre o nosso array simples assim daí a gente pode ficar à vontade de fazer qualquer coisa que vão só pra colocar um alert no text legal vai ter 4 alerts que é os meus 4 últimos cliques começando agora devcast e devcast de novo isso aí algumas dúvidas referentes a isso que é que eu se assim as dúvidas olá olá boa pergunta não vou pular do Nilma ok próximo top eu acho que não tem próximo top bom as slides estão acabando vou passar uma tarefa para cada para vocês vou fechar esse acesso aqui aqui eu passei três ótimos links para vocês o primeiro ótimo link é o da API BD Care a API BD Care é bem simples usar ela é dividida toda em categorias estou chamando de categorias mas ele está com referência mas é categoria enfim daí tem aqui seletores ele vai listar aqui para a gente ele vai listar aqui para a gente os métodos e as formas que a gente tem para selecionar elementos tem aqui os formas os métodos que o D Care nos proporciona para trabalhar com formulários tem aqui CSS os métodos que o D Care dá para a gente trabalhar com CSS etc tem muito tem método aqui para mais de metas então você vai perder um bom tempo da sua vida lendo isso com certeza o segundo ótimo link que eu tenho é um livro em inglês que foi traduzido para o próprio inglês chamado Fundamentos de D Care foi o primeiro livro sobre Gavis que eu li na minha vida isso para relatar e realmente é um fundamento ele vai passar um ótimo fundamento para você continuar seus estudos a mulher grinda que escreveu é muito estourada ela manda muito bem o conteúdo é bem didático em nenhum momento você tem um momento que você se confunde por exemplo ela não atropela o aprendizado é um ótimo livro e é de graça você pode acessar e ler à vontade terceiro ótimo link que eu coloquei aqui a comunidade de jcarebrasileira jcarebrasil.org e se você quer ser desenvolvedor de jcare você tem que participar da comunidade de jcare né pô jcare bom ficamos assim não gostei mais algum momento aqui para vocês é eu ia abrir quatro perguntas ainda vou abrir né alguma aproveita para explorar enquanto eu tenho mais um pouquinho de tempo aí então Aram está fazendo uma pergunta Aram sobre os calbertos do jcare sim eu só eu só vi aquele chamado o resto eu não vi que é você passa aqui uma vez você uma vez você passar a sua função aqui dentro como uma como uma propriedade você vai passar aqui o seu o seu seu parâmetro de de suces né eu não eu não dei uma olhada nos outros mas pode ser que os demais os demais sejam intuitivos por exemplo então vou colocar aqui é não sei realmente eu o único que eu vi que eles tem na prática o resto eu não vi nenhum eu poderia tentar um de erro aqui que é propriedade de erro só que esses days on pay quando eles falham eles falham silenciosamente não entram o callback de erro então não é um caso para nós fazer um teste aqui alguma pergunta pergunta essa essa é essa mais nada mais nada cara tem que fazer um disc sexo diz que as pessoas vão na sua casa e você ganha uma grana cara tem sete casa bom eu vou colocar aqui o link aqui tem o link do meu twitter e do meu blog daqui a pouquinho eu vou twittar o link desses slides que eu mostrei para vocês e junto com esses slides do DJ Carly de hoje tem um link para outros slides que fala sobre que fala sobre o preprocessador de CSS3 e é um link que inclusive está quebrado só para complementar aqui é um outro slide bem bacana que dá para vocês dar uma olhada também e qualquer coisa perguntar para mim no twitter que eu vou sempre responder vocês se vocês entrar agora no grupo do devcast no facebook uma galera vai fazer um devcast não um hangout sobre javascript e é uma galera uma fera uns caras de são paulo muito estourado daí umas perguntas mais complexas ou outras menos que vocês perguntarem lá os caras vão saber responder tipo com mais teoria para vocês eu vou só passar o link do devcast no facebook um podcast com screencast e de tiago fazendo a festa aí está o link do devcast não sei o link isso é mais que não assim mas é meu nome estamos falando não queremos pânico pânico um 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 nosso trabalho para copiar o link aqui está o link do devcast no Brasil o o o o então deu a galera vai fazer um hangout lá participem com certeza vai ser um hangout muito foda sobre javascript e jchurch bom vou desligar eu preciso ver o link como vocês veem estou meio abatido depois de um longo dia batendo massa com vtml já inscritos e tal vou pedir para vocês ficarem ligados no twitter do devcast Brasil devcast Brasil e até a próxima não não Obrigado.